Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês sabem que chega aqui no nosso canal. E por falar em novidade, muitos relatos de inscritos aqui no nosso canal sobre a instabilidade nessa marca, se existe uma solução para que isso possa ser resolvido. E a marca trouxe uma solução que eu vou compartilhar com vocês agora. É simples, é só vocês fazerem essa configuração, seu aparelho vai voltar a funcionar tranquilamente aí, tá? Mas antes, deixa aquele joinha para fortalecer. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aí abaixo, inscrever, clica nele, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembrando que o nosso canal, claro, tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Tá afim de comprar um aparelho novo, não sabe aonde? Venha para o lugar certo, Bahia Eletro, nessa eu garanto. São mais de 30 modelos no estoque. É entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, algumas pessoas, tá? Me procuraram aqui no canal perguntando se existiria uma solução para esses aparelhos que estão tendo a instabilidade constantemente pelo IKS, não está funcionando legal. Se tem alguma saída, existe uma atualização, algo do tipo que possa resolver esse problema. E a marca foi, trouxe uma solução, eu vou compartilhar com vocês agora, que é sobre a mudança de DNS. Eu vou deixar os DNS aí. Você fazendo essa alteração, o seu aparelho vai voltar a funcionar tranquilamente, tá certo? Então acompanha esse vídeo, veja lá. Bom, meus amigos, eu estou falando da Dossat. Ela que trouxe uma solução para aquelas pessoas que estão tendo problema aí no IKS da marca, muitos travamentos, tá? Devido aí a um bloqueio de rotas, ou seja, a operadora fazendo aí um bloqueio. Aí eles trouxeram essa solução aí. De que forma? Vocês fazendo a troca do DNS, usando aí um DNS da Google ou da Cloudflare. Você pode usar um desses dois aí abaixo, tá? São os DNS disponíveis, o 8.8. Você pode entrar aí no seu roteador. Se você não sabe fazer essa alteração, pessoal, é muito simples. É só entrar no YouTube, lá você pesquisa, coloca a referência do seu roteador, porque cada roteador tem suas particularidades, tá? Eu não vou fazer mostrando, porque eu vou fazer de um TP-Link, aí tem um outro lá de uma outra marca, Intelbras e por aí vai, tá? São vários modelos que existem. Então o certo é você pegar o modelo, a referência do seu roteador, entrar aí no YouTube, colocar como mudar o DNS do roteador tal, tal. Coloca lá o nome do seu roteador e lá vai estar mostrando como vocês fazerem essa alteração aí. Vocês colocam qualquer um desses dois DNS e aí o problema de travamento no seu Duosat ou em qualquer outra marca vai ser resolvido, tá certo? É uma saída, é uma solução que a própria Duosat publicou isso aí. Ela liberou essa solução, essa troca de DNS que o seu aparelho voltará a funcionar normalmente. Se você gostou, deixa aquele joinha pra fortalecer e acontecendo aqui você fica sabendo. Tchau, tchau!